Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. O Sesc apresenta mais uma exposição destacando o estado por meio de fotografias. É a segunda etapa do Circuito de Exposições Olhar Paraná. A repórter Jéssica Lang visitou a exposição. A exposição Olhar Paraná traz uma série de fotografias retratando paisagens paranaenses feitas pelo fotógrafo Shigeo Murakami. Em tons de cinza, levemente granuladas e com aspecto aveludado, as fotografias são uma poesia à parte. A obra apresenta a vida com um olhar suave e simples, capaz de transmitir calma. Os retratos da beleza paranaense vão desde a praia até os grandes vales. O fotógrafo Shigeo Murakami estará em Guarapava nos dias 20 e 21 de novembro para ministrar o curso Noções de Fotografia de Palco, Shows Musicais, Dança e Teatro. As vagas são limitadas e a exposição segue até o dia 29 de dezembro. Agendamento para escolas e demais informações no Sesc ou pelo telefone 3623 4263. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, nós retornaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto